Bom, o ministro Paulo Guedes fala em recuperação econômica, numa recuperação que ele chama em V. Agora, afinal, o que isso quer dizer? Está conosco o nosso comentarista de Economia e Negócios, Beto Caetano. Beto, bem-vindo mais uma vez. O que isso quer dizer, afinal? Como é que a gente pode traduzir isso para o nosso público? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O ministro Paulo Guedes está no papel dele aí, falou ontem com o pessoal do mercado financeiro, de apresentar otimismo. Tem que ser um animador da torcida, vamos dizer assim. Então ele falou dessa recuperação em V, que é uma figura que os economistas usam para representar uma economia, cai e depois volta rapidamente. Essa figura de fazer um V desce, como nós estamos neste momento fazendo, que a economia é caindo, e depois sobe na mesma proporção, mais ou menos no mesmo tempo, sobe aí uma rampa do outro lado, numa volta razoavelmente rápida. Então nós estamos falando, de qualquer modo, de um encolhimento da economia que pode chegar a 4%. Foi uma previsão que o ministro Guedes já deu, já fez, mais de 5% segundo o Fundo Monetário Internacional. E tem analistas mais pessimistas que falam talvez em 7%. A gente não sabe ainda. Seja como for, aí parece que nós estamos no caminho de um recorde negativo de variação do produto interno bruto. E que se for apenas um pico invertido, como essa imagem do V, quer dizer, vai, desce e toca num fundo e volta, é menos mal. Agora, qual que é o histórico, Beto, do Brasil com essas grandes crises na economia? Essa é uma crise sem precedente, tem a ver com a área da saúde, que nós não sabemos quando essa crise vai terminar, não é? É, Tiago, nossa história aí, na história brasileira, nós temos exemplos que confirmam e que contrariam o que o ministro Paulo Guedes falou dessa possível recuperação em vez. Por exemplo, em 2008, o Brasil sofreu, junto com o mundo, uma queda profunda na economia. Após o setor financeiro quebrar lá nos Estados Unidos, iniciar uma crise que se alassou. Aquela crise começou em setembro do ano 2008 e fez no último trimestre ali um show de horror, né? Agora, no final do primeiro semestre de 2009, logo em seguida, o Brasil já estava decolando. E nós tivemos, afinal, em 2010, uma expansão do PIB de 7,5%, que fez, então, na época, o presidente Lula chamar de marolinha, né? Aquilo que estava varrendo o mundo como se fosse um tsunami, né? Em geral, na história econômica brasileira, nós tivemos mais recuperações rápidas do que lentas, né? E a economia brasileira mostrou, então, essa capacidade, esse dinamismo, né? Agora, Beto, só para a gente fechar, o que a gente viu depois da última recessão, a que foi gerada no governo Dilma, foi diferente disso, de uma certa maneira? É. Então, aí a gente tem o exemplo que contraria o ministro, a visão do ministro Guedes, né? Ou, pelo menos, o desejo do ministro, né? Porque depois daquela recuperação 2009, 2010, rápida, parece que o sucesso nos subiu a cabeça, né? E o governo fez várias coisas que, nos anos, se parecia que a gente ia ser a quinta economia do mundo, né? Tivemos ali uma fase de ufanismo, né? E veio depois, mas vieram erros depois, uma série deles, durante o governo Dilma, E o Brasil logo entrou numa outra espiral, né? E acabou indo para uma crise funda, de 2014 a 2016, né? Depois disso, 2017 e em diante, a gente começou uma recuperação Até dois meses atrás, quando essa onda do coronavírus bateu aqui e nos invadiu. Essa recuperação vinha, como a gente estava vendo bem, ao ritmo médio de 1%, né? Então, já são três anos seguidos em que a economia brasileira não conseguiu voltar os índices de consumo, de geração de riqueza, de emprego, que tinha sete anos atrás. E olha, somos um país mais populoso, pelo menos 10 milhões de brasileiros a mais do que em 2014. Quer dizer, a gente precisaria ter uma economia bem maior. Então, a nossa recuperação aí da última crise, da mais recente, ficou longe de ser um V, né? Talvez ela tivesse mais aí uma outra figura que os economistas usam, um L deitado, né? E aí, nós chegamos agora nessa situação, como você disse aí, uma crise com características diferentes, né? Nasceu de uma doença, não é um problema da natureza econômica, dos ciclos da economia que se fala, de dívidas, por exemplo. E a gente vê um ministro de convicção super liberal, como é o Paulo Guedes, tendo que tomar medidas de ampliação do papel do Estado na economia, né? Quer dizer, por quê? Porque nós chegamos ao ponto de ter de socorrer empresas e pessoas que estão ameaçadas na sua sobrevivência, né? Então, que forma de recuperação nós vamos ter agora? Não dá para saber, né? Mas vamos torcer para que essa visão otimista do ministro Paulo Guedes se consulgue ainda. Beto Caetano, nosso comentarista de economia e negócios, que volta ainda nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Até mais tarde, Beto. Bom trabalho. Até logo mais. Até já. Obrigado. São sete e...